Tem medo de envelhecer, morrer sozinho? Qual é o plano? O importante pra mim Sou eu como prioridade na minha vida Eu tá bem de saúde Na velhice, principalmente Eu tá bem de saúde e tá com grana Fora isso, o resto pra mim é correr atrás, velho Brother, eu tenho medo Eu não vou dizer Eu posso dizer Eu não sei como é que vai ser a minha reação O dia que a minha mãe se for, tá ligado? Óbvio, eu espero que isso Demore muitos e muitos anos aí Que isso demore uns 20 anos ainda Mas uma hora vai acontecer Eu tenho um certo receio De como vai tá a minha saúde mental O dia que a minha mãe se for, tá ligado? Mas fora isso, cara Eu não tenho medo de envelhecer E via falecer sozinho Eu acho que existem outras coisas mais preocupantes pra mim A primeira coisa Com a qual eu me preocupo É com a minha saúde Quando eu for mais velho Porque a velhice é foda, né, velho? A velhice Se você não... Assim, tudo bem Tem gente que não se cuida Não tá nem aí Fuma e tal Não sei o que E não tem nenhuma complicação na velhice Tem uma saúde numa boa Mas óbvio Você mantendo alguns hábitos de vida saudáveis Isso te ajuda a ter uma velhice mais tranquila, digamos Não só você evitando fumar Evitar álcool em excesso Ter uma boa dieta Inclusive fazendo atividade física com frequência De preferência de 30 a 45 minutos todo dia Então assim Eu tenho medo de ter uma saúde ruim na velhice, cara Isso eu tenho medo Porque é foda, velho É foda Muito complicado Tem até um livro que eu acho interessante Eu até queria ler esse livro, velho Qual o nome do livro? Eu não vou conseguir lembrar o nome do livro Mas é um livro Deixa eu ver se eu consigo achar aqui Eu lembro de há um tempo atrás Eu me deparar com um livro Que a pessoa que escreveu Aqui eu achei um livro de uma mulher, né A pessoa que escreveu Ela tinha passado muitos anos Muito tempo trabalhando, assim Entrevistando pessoas que estavam no leito de morte, tá ligado? E aí essa mulher escreveu esse livro Pelo que eu tô vendo aqui, foi uma mulher, né Depois eu vou até pesquisar se Se não é outro livro aí, calma aí Esse livro aí, cara É um livro que eu acho interessante, assim Da rapaziada ler Antes de partir Os cinco principais arrependimentos Que as pessoas têm antes de morrer Ó Eis que ao falar da morte Fulana, né Brony Ware Nos enche de vida Nestas preciosas páginas Sem a intenção de escrever um livro de autoajuda Ela acaba nos revelando lições Enfim E nos ensina que Ser quem somos exige muita coragem Blá, blá, blá Tá, mas cadê? Ó Enfim Ao falar da morte Baseada nos relatos De dezenas de pacientes terminais A escritora nos revela Que a percepção do tempo limitado Pode aumentar a consciência Que temos da vida Esta preciosidade indefinível É perda de tempo Tentar defini-lo O mundo É espelho Reflexo de nós mesmos Então assim É Eu Esse é um livro Que eu acho maneiro Da rapaziada ler aí Dos arrependimentos Que as pessoas Costumam ter No leito de morte E olha só Um aviso agora Muito importante Para vocês Se você ainda não baixou O meu ebook grátis Homem de alto valor Você está cometendo um crime Um pecado capital Beleza? O link vai estar aqui embaixo Na descrição Então se você ainda não baixou O meu ebook grátis Homem de alto valor Faça isso Clica no link aqui Mas não vai ler agora não Você clica no link Deixa aberto aí Numa aba nova E quando acabar o vídeo aqui Você vai ler o ebook Beleza? Mas voltando E bom Um dos medos que eu tenho É esse cara É de como vai estar Minha saúde na velhice Por isso que eu Procuro me cuidar Hoje em dia Minha dieta não está Tão certinha assim Mas eu continuo treinando Todo dia Eu bebo minha cerveja De final de semana É... Agora Essa questão de sozinho Cara Pra mim a parada é a seguinte Como eu já falei Pra vocês Por mim Eu Por mim Por Bruno Eu prefiro Eu prefiro Encontrar uma mulher Com quem eu possa Constituir família e tal Mas assim Eu não vou Meter os pés Pelas mãos E pra não ficar Sozinho Ter um filho Anyway Ou filha Enfim Isso eu não vou fazer Entendeu? A minha prioridade Não é ter Um filho ou filha A qualquer custo Mesmo com a mulher Errada Essa não é a minha prioridade A minha prioridade Sou eu Sou eu Eu chegar Eu estar bem de vida Ter a minha grana Inclusive Não depender De aposentadoria Etc Por isso que eu escolhi Ser PJ Ser um empreendedor E correr atrás do meu Sem precisar De gente Estar me empregando E me mandar embora Quando eu tiver Mais velho Então a minha preocupação É essa Cara Agora Envelhecer e morrer Sozinho Brother É uma possibilidade É uma possibilidade Com Com a qual Todo homem Tem que saber lidar Então O plano A Seria Ter família Tá ligado? Formar família E se não rolar Brother Paciência Tenha Tenha minha sobrinha Aí nova Que enfim Vou poder ajudar Vou poder ajudar A cuidar dela Enfim Ao desenvolver Da vida dela Mas enfim Eu não Eu não me preocupo Muito com isso Tá ligado? Eu olho sim Pro futuro Eu tento Conjecturar Como que eu vou estar Daqui a uns anos E tal Mas O importante Pra mim É isso Cara É O importante Pra mim Sou eu Como prioridade Na minha vida Eu tá bem de saúde Na velhice Principalmente Eu tá bem de saúde E tá com grana Fora isso O resto Pra mim É correr atrás E agora Uma vez importante Meu amigo Se você quer ter Uma atitude Mais masculina Você precisa Baixar o meu ebook Grátis Homem de Alto Valor Porque nesse ebook Eu vou te dar Algumas dicas avançadas De como melhorar A sua atitude A sua autoestima E como se tornar O homem foda Que você nasceu Pra ser Beleza? Agora eu quero saber O que você achou Desse vídeo Você concorda Comigo? Você discorda? Deixa a sua opinião Aqui embaixo Porque o seu feedback É muito importante Pra mim Beleza? Se você ainda não é inscrito No meu canal Aproveita pra se inscrever Pra você continuar Acompanhando meus vídeos E se você ainda não Baixou o meu ebook Grátis Homem de Alto Valor O link tá aparecendo aqui Beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui Um abraço E até a próxima